O professor ouvi dizer que tem umas linguagens por aí que você não precisa nem dizer o tamanho do vetor. Você diz assim, crie um vetor, aí sai inserindo elementos, insere, 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 e ele sai crescendo sozinho, sem eu precisar dizer nem qual o tamanho dele. Parece ser uma coisa mágica, uma maravilha. C++ tem isso? Tem. O que é esse vector? É uma alternativa para esse vetor que a gente acabou de estudar. Ele cresce automaticamente. Então veja como é que eu crio. Eu incluo o vector, eu incluo essa biblioteca, e eu crio um vector, aí eu preciso dizer o tipo dele assim, entre esse símbolo de maior e menor. Vejam que em nenhum momento eu disse qual o tamanho dele. Se eu quiser, eu posso até criar um com o tamanho já reservado. Aí eu poderia dar o tamanho dele. Int n, cn, e eu crio um vetor com o tamanho n. Vejam que esse n pode vir do usuário. Então não tem nem aquela limitação de que o tamanho tem que ser conhecido na hora de criar o vetor. Então ele é um vetor mais flexível. Qual é o problema desse vetor, professor? Por que a gente não só usa ele? Porque ele tem um custo, pessoal. Tudo no computador que vocês verem, que parece mágico, super fácil de usar, isso é uma abstração. Toda abstração tem um custo. Então, esse vetor mágico, o que ele faz lá por dentro? Lá por dentro ele faz o seguinte, você criou o vetor mágico. Aí ele faz o que? Bom, não sei qual o tamanho que o usuário quer. Na memória, existe como eu alocar magicamente um tamanho e ir crescendo esse tamanho na memória? Não, isso não existe no computador. O computador trabalha com reserva de memória. Então, ele vai ter que reservar alguma memória. O que ele faz? Ele reserva um pedacinho de memória para você. Ele diz, rapaz, vamos dizer assim, vamos botar o tamanho 10 aqui para ele. Ele não diz qual o tamanho, eu vou botar 10. Aí você começa a inserir elementos. Quando você tentar inserir o décimo primeiro elemento, ele percebe que você vai extrapolar o tamanho do vetor e faz o que? Cria um outro com o dobro do tamanho. Eles, rapaz, essa instrução aqui vai dar erro. Então, fazer o seguinte, vamos criar um vetor agora com 20. Aí eu vou copiar todos os elementos do vetor antigo, que tinha 10, para o novo. E vai sobrar mais 10 espaços. Aí eu coloco o décimo primeiro, nesse novo espaço aqui que está sobrando. Beleza. E eu destruo aquele anterior. Aquele que eu criei com 10, eu destruo. Então, perceba que ele vai fazer isso sempre que você encher o vetor. Ele vai fazer isso. Ele vai duplicar. Vai ter que copiar o vetor antigo para o novo. E esse processo, pessoal, esse processo tem um custo. Um custo bem elevado. O custo de cópia de várias posições de memória de uma para a outra. Então, essa mágica tem um preço. E é por isso que eu não quero que vocês aprendam só isso. Por quê? Você vai implementar um sistema de alto desempenho? Você vai usar isso? Não. Está entendendo? Você não pode usar isso. Por quê? A não ser que você faça um estudo do custo que é essa implementação. E esse custo esteja dentro do seu orçamento, digamos assim. E você consiga pagar esse custo. Mas, se não, você vai ter que usar o vetor tradicional. E esse vector, por debaixo dos panos, ele está usando o vetor tradicional. Ele está usando o que a gente está aprendendo aqui. Porque não existe memória mágica, pessoal, que cresce sozinha. E quando você aloca um bloco de memória, você não pode dizer assim. Eu aloquei um bloco. Ei, você chama operacional? Agora eu vou precisar de um pouco mais. Me dê aí mais um bloquinho de 10, aí, vizinho. Eu quero bem vizinho. Não pode, tá? Você não pode dizer onde é que você quer. Ele vai alocar outro bloco. Aonde? Pode ser vizinho? Pode coincidir de ser, mas pode ser em outro local bem distante da memória. E não tem como você forçar a ser o bloco vizinho. Por quê? Porque isso seria um problema de segurança. Você não pode indicar onde é que você quer alocar as coisas. Porque se os programas, se fica previsível a memória que é dada para os programas, outros programas podem acessar essas memórias e ler as informações que estão lá. Então, o sistema operacional, ele torna as alocações de forma aleatória. Qual o endereço de memória que você vai receber ao fazer uma alocação? Você não sabe. Então, é um endereço qualquer. Então, é aleatório. Então, para que não seja previsível você saber quais os endereços que um programa usa. Mas, isso daí, pessoal, é para vocês perceberem que nada vem de graça. Então, esses vetores fácilzinhos, eles existem, mas eles têm um custo. Você viu um corte do meu curso de programação. Se quer o vídeo completo, o link está na descrição. E a playlist está aqui do lado. E a playlist está aqui do lado.